Eu, cara, eu morei na expansão mais de 20 anos, tem alguém que mora aqui na expansão? Com a galerinha boa, BNorte, QNQ, QNR, só nascente, eu morei muito tempo na expansão, mais de 20 anos, na verdade 25 anos E, cara, quando eu olho pra cá, eu perdi amigo assassinado que morava aqui nessa rua Eu tenho um amigo que tá na cadeira de roda que mora bem aqui, eu tenho outros amigos que estão nas drogas que moram bem ali Eu tenho um amigo meu que morreu, que mora bem aqui no Setoró, eu seputei um jovem que eu cuidava bem aqui no Sol Nascente E quando o Senhor falou que eu era hipócrita, eu falei, como assim? Foi quando ele falou, como é que você tá na cidade, você como pastor da cidade, não se posiciona, não trabalha em prol da cidade e quer tá cuidando dos de fora? E essa palavra, ela tem me acompanhado que o princípio da hipocrisia é cuidar dos de fora e não cuidar dos de dentro Isso tem me norteado, isso tem batido em mim todo o tempo, todo o tempo Como é que eu posso falar que amo as vidas que estão longe e não amo as que estão perto? E aí eu quero nessa noite, cara, trazer uma reflexão pra todo mundo que tá aqui Eu sei que tem muita, muita gente que tá voltando para o Senhor agora, mas eu quero trazer uma reflexão a respeito de igreja A respeito do que é ser igreja, a respeito do que não é ser igreja e a respeito da nossa responsabilidade e do que acontece e as promessas que existem para a igreja Quando a igreja é fundada, Jesus vai falar o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra ela E o que Jesus falou, meu, ó, já é, acabou, não tem dúvida, isso é perpétuo, é mandamento, é decreto Só que muitas vezes a gente tem uma visão um pouco deturpada a respeito de igreja E enquanto a nossa visão, ela for denominacional, nós não iremos usufruir dessa promessa Porque a promessa para a igreja é que haja unidade E unidade não é uniformidade Às vezes as pessoas confundem quando falam assim, vamos caminhar em unidade A pessoa pensa, então vamos pôr todo mundo dentro do mesmo galpão E aí vai estar a galera top, toda no mesmo lugar Não, não é isso Porque isso a gente tá na vibe da uniformidade E a Bíblia não vai falar sobre isso, vai falar sobre unidade Olha o que que Paulo escreve no capítulo 12, versículo 20 de 1 Coríntios Ele vai falar, é certo que há muitos membros, mas um só De tal maneira que o braço não pode falar que ele não vai fazer o seu papel porque ele não é pé E o pé não vai falar que não vai fazer o seu papel porque não é mão E aí ele vai deixar bem separado cada membro, por quê? De tempos em tempos nós achamos que nós somos pequenos Você fala, cara, tem um brother ali que tá voando, tem um cara que tá fluindo em Deus E eu me acho tão pequeno E aí Paulo continua falando Ao menor dos membros, a este fora dado maior honra Sabe o que ele tá querendo dizer? Não importa se você se sente pequeno ou grande Se você se sente pequeno, glória a Deus Porque no reino de Deus as coisas é meio doida Que o menor no reino de Deus este é? Maior Só que nunca vai falar sobre a manifestação de um membro isoladamente No reino de Deus não existe crente top não, mano Ah, uau, eu tô fluindo em Deus sozinho Então para com isso, baixa a bola um pouquinho aí E entenda que só existe corpo Fala comigo, eu faço parte Faço parte do corpo Do corpo Não existe manifestação fora do corpo Eu nunca vi uma perna andando sozinha, alguém já viu? Não? Uma mão Só naquele desenho que tinha, né? Como é que era? Que tinha o... Familiados Oh, glória a Deus Tem gente aí igual eu ia Que uma mão andava sozinha Mas eu nunca vi um pé andando sozinho Exatamente esse conceito de corpo Não importa se você tá na Batista Se você tá na Assembleia Se você tá na comunidade cristã Na Sara Nossa Terra Se você caminha na igreja orgânica Não importa Nós somos o corpo de Cristo e ele é a cabeça E as promessas que existem para a igreja Onde as portas do inferno não vão prevalecer contra ela É para o corpo Só que nós criamos placas e mais placas e mais placas E aí isso ao invés de gerar unidade gera divisão E sabe quem gosta disso? O inferno Porque para que a promessa se cumpra Tem que caminhar em unidade Por exemplo, irmão é pastor Certo? Esse ano Mas já exerce pastoreio? Já Qual a denominação? Nós somos Batista Batista, tem alguém da Assembleia? Tem alguém da Sara aqui? Pentecostal Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Talvez a tua visão Talvez o que for te ensinado É que você foi chamado para trabalhar dentro Dentro da denominação Isso não é errado não Está certo Tem que servir mesmo Só que a manifestação Ela é de dentro Para fora Ela vai A gente precisa consolidar aqui Para poder manifestar lá fora Quem aqui Não está congregando? Não está congregando? Um Mais alguém? Pode falar gente De boa Dois, três Quatro Beleza Nós vamos entender algo Que antes de haver a manifestação Precisa existir algo que é Entender a identidade Fala comigo Identidade Identidade Jesus não morreu na cruz Para gerar em nós Uma carteira de trabalho Mas uma identidade E muitas vezes Quando nós falamos de pouco Nós já pensamos no serviço Nós já pensamos Cara, o que eu vou fazer para Jesus? Mas calma, calma, calma um pouco Antes daquilo Que eu vou fazer para Jesus É O que Jesus está fazendo em mim? Porque Como eu vou Falar de Jesus Sendo que eu não o conheço? Como eu vou falar Que Jesus é bom Sendo que eu ainda não usufrui E não tomei posse Da bondade dele? Abre sua Bíblia comigo Em Mateus capítulo 4 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 16 Lembra que eu comecei falando Que eu perdi Alguns brothers assassinados Lembra? Que eu perdi amigos Quem aqui já perdeu Algum amigo aqui nessa cidade? Não foi ruim? E provavelmente Você deva ter falado Que ia dar uma resposta Diferente daquilo Sim ou não? Eu perdi também Um cunhado assassinado Veio que o irmão Da minha esposa na 19 Já perdi vários brothers Aqui na 17 Onde eu morava Na 16 E o que o pessoal falava É ó Tu também vai ser bandido Você vai ser bandido Porque todo mundo A tua rua é E você também vai ser E essa era a palavra Que vinha pra mim Eu falei Opa mano Para, para, para O que você pensa de mim Eu to nem não Eu sou preocupado Com o que Deus pensa de mim Então isso aí Eu não recebo Essa palavra não O ambiente que nós vivemos Aqui hoje Da Ceilândia Vamos ser sinceros Não é um ambiente legal É um ambiente de caos Onde nós estamos aqui hoje Nós vamos ver que tem Uma guerra bem aqui Entre a 16 e a 17 Quem sabia disso Nós perdemos um jovem Inclusive Que caminhava com a gente Aqui esses dias O menino da igreja E esse ambiente de caos Não é diferente Do ambiente Quando Jesus Veio à terra Está aí Aberto em Mateus Capítulo 4 Olha o que Jesus O que Mateus Vai relatar Mateus 4, 16 O povo que estava em trevas Vinha uma grande luz E aos que estavam Assentados na região Da sombra da morte A luz raiou A partir daquele momento Começou Jesus A pregar E dizer Arrependei-vos Porque é chegado O reino dos céus Olha pra cá Quando Mateus Faz a explanação Lembrando que o evangelho Não foi escrito No outro dia Depois que Jesus subiu aos céus Não, viu? Não foi assim Ah, Jesus subiu aos céus Vou escrever um livro Não, não foi Esse evangelho Foi escrito cerca de 30 35 anos Depois da ascensão De Cristo aos céus E quando Mateus Faz o relato Ele lembra muito bem Que quando Jesus Veio à terra O povo estava Sentado em trevas Na região Da sombra da morte Era caos Desigualdade social Problema religioso Problema político Era um caos E quando fala Que eles estavam À beira da sombra da morte Era assim Cara, precisamos Toma de socorro Aí Jesus chega E o texto vai falar E o texto vai falar Que quando Jesus chega Os que estavam Sentados na região Da sombra da morte Viram a luz A luz raiou E a partir dali Desesperado do ventre Da nossa mãe O Senhor já nos conhecia O Senhor já te conhecia 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 E se você está aqui Hoje no ano 2019 É porque há um propósito A ser cumprido Aleluia Lembra que eu falei Que quando o Senhor Falou que era um hipócrita Meu coração estava Nos ribeirinhos Só que eu não estava Cumprindo um propósito Para a minha cidade Nós somos A igreja Da cidade Apocalipse Vai falar aqui Ao anjo Que está Na igreja Que se encontra Numa cidade Não vai falar Na igreja Batista Assembleia Até porque não existia Naquele tempo Mas não vai falar Em placa Mas vai falar Sobre cidade A igreja Que está reunida Na Celândia Somos nós Para cada geração Há um propósito E se Deus nos colocou Aqui na Celândia É porque Há um propósito Já pensou Naquele grande dia O Senhor chegar E falar Sandro Eu te pus Lá na Celândia Cara Tu quis ir lá Para os índios Meu Falei Não Senhor Mas é porque Tem os confins Da terra Sim Mas antes A gente começa Em Jerusalém Jerusalém Judeia Santa Maria E Confins da terra Você entende Mas a gente Mas a gente tem que cumprir Mas a gente tem que cumprir Os princípios E o princípio é Andarmos em unidade Não estou falando de uniformidade Estou falando de unidade Se você é da batista Se você é da assembleia Se você é da comunidade cristã Da Sara Nós podemos caminhar juntos Porque nós somos a igreja Da segunda Glória a Deus Entende isso? Quando Jesus vem Meu Está em trevas Só que aí Ele chega E a luz brilha Começa a ser transformada Ele começa a manifestar O reino dos céus Só que Mateus Relata que Jesus Chegou e mudou a história Só que Jesus Faz diferente Vai lá Para Mateus capítulo 5 Mateus depois de 30 anos Faz questão de relatar Que quando Jesus chegou O ambiente era de caos E aí a história mudou Porque Jesus chegou E o que ele fala? A luz Raiou A luz Brilhou Lembrando que Trevas é ausência de Luz Quem já viu um vagalume? Sem ser na televisão Um vagalume de verdade Pode estar tudo escuro aqui Mas quando o bichinho Fazem Não é? O famoso E aquele refletor ali Um vagalumezinho Porque trevas São ausências De luz É ausência de luz Mateus fala Estava em trevas A luz chegou Agora olha o que Jesus vai falar em Mateus capítulo 5 Versículo 13 Mateus fala Jesus era a luz Só que Jesus pega e devolve E fala Vós sois o sal da terra Mas se o sal perde o sabor Com o que há de se temperar? Para nada mais presta Se não para ser lançado fora E ser pisado pelos homens Vós sois a luz do mundo Uma cidade edificada sobre um monte Não pode ser escondida Igualmente não se acende uma candeia Para colocar debaixo no cesto Ao contrário Coloca-se no velador E assim alumia todos que estão na casa Assim deixai a vossa luz Vós expandecer diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifique o Pai Que está nos céus Olha para cá Mateus faz questão de relatar Jesus era a luz E onde ele chegou Ele mudou a parada E Jesus fala Beleza Importa que eu vá para o meu Pai Mas quando eu for Vou enviar o Espírito Santo Ei Já não sou mais eu Agora vós sois A luz Do mundo Entende que A missão de Deus Ele Quando Jesus sobe aos céus Envia o Espírito Santo Ele nos outorga Ele bate o carimbo E fala Agora A luz do mundo São vocês Quando Jesus vem Em ambiente de caos Ele brilha E quando ele nos pôs Aqui na Selândia O ambiente também era de caos Mas em nome de Jesus Vai brilhar Porque nós Vamos entender Como igreja Que vamos caminhar Em unidade E a história Da nossa cidade Vai ser transformada E sabe o que ele vai falar depois? Para que vejam As vossas boas obras E glorifiquem Ao Pai Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Não se preocupa não Com aqueles que não querem Se dispor Não se preocupa Porque no tempo dele No tempo do Senhor Cada terreno Está no momento O semeador Sai a semear Tem terreno Que não vai estar pronto Mas se você É esse terreno Que está pronto Que essa semente Venha frutificada Dentro de você Onde você está Na sua casa No seu bairro Você é a igreja Da 16 Você é a igreja Da 17 Você é a igreja Da 19 Da 21 Do Sol Nascente Nós somos a igreja Que se move Na cidade Sabe Quando a gente Entende isso Quando a gente Entende que agora Mano A responsabilidade É minha É minha Agora Gente Olha o que Jesus fala Importa que eu vá Para o meu Pai Em meu nome Vocês farão Obras Maiores Maiores Vós sois A luz do mundo Não é a luz No mundo não Irmão É a luz Do mundo O que ele está Querendo dizer O mundo São trevas Mesmo O mundo Chai Somali Mas vocês São a diferença E sabe o que Jesus faz Quando ele sobe aos céus Que ele viu o Espírito Santo Ele pega O cajado E passa Para a igreja Pode sorrir Passa para a igreja E nós somos a noiva E nós somos a igreja E está sobre nós Essa responsabilidade Quando nós Não nos posicionamos Como a igreja Da cidade Nós pecamos Tiago vai falar Que aquele que sabe Fazer o bem E não faz Peca Já não é mais Só pelas paradas erradas Que eu faço Que eu já vim fazer Não Mas quando eu sei O que deve ser feito E eu não faço Eu tenho Amém Amém Quem aqui é a igreja Da Celândia Olha Deus Quem aqui vai lutar Pela sua cidade Amém Nós como igreja As portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja E nós que estamos aqui Não fica com raiva Quando você é ofendido Não Alegrai-vos E exultai-vos Quando vos perseguirem Porque foi assim Também com os profetas É certo que se com ele Padecemos Com ele também Reinaremos Então mano Você está sendo perseguido Descansa no Senhor Mas lembre-se Eu E vocês Somos a igreja da Celândia E que nesse ano De 2019 A gente venha Caminhar em unidade Nos unimos Em oração Porque quando Dois ou três Se reúnem Em nome do Senhor Ali ele estará E onde Jesus está A fartura de alegria Aleluia Vamos nos unir Não por placas Porque a única placa Que deve ser levantada É a do reino de Deus Não por nomes Não por ministério Mas por ele Amém? Fique de pé Vamos orar Eu queria que você Desse a mão Para o teu irmão Que está aí do lado Dá a mão